Reconhecimento de riscos. Esse é o grande gargalo. O que eu falei para vocês? O grande problema na hora que a gente fala de riscos químicos é entender que o risco é a exposição versus toxicidade. Então, eu tenho que estimar a exposição e estimar a toxicidade. Olhar a toxicidade não é bicho de sete cabeças, não. Mas e a exposição? Parte do higienista ocupacional é entender como fazer o reconhecimento de riscos, avaliando exposição, saber se existe exposição significativa ou não, como que essas exposições podem ocorrer no ambiente de trabalho, como, 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 como. Isso é fundamental. Então, como você faz reconhecimento de riscos? Você usa ferramentas que, muitas vezes, elas não são ensinadas. Ferramentas do tipo inventário de riscos. Gente, quando saiu a palavra inventário de riscos na NR1, eu nunca vi tanto profissional desesperado. Meu Deus, eu preciso aprender a fazer inventário. Meu Deus, eu preciso aprender a fazer inventário de riscos. Agora, o mundo está cá. Inventário de riscos, principalmente riscos químicos, é mais velho que andar para frente. Qualquer higienista ocupacional que tenha uma boa formação em higiene ocupacional sempre fez inventário de riscos, porque não tem como reconhecer riscos sem inventário. Você está achando que reconhece risco passando o dedo na superfície, olhando, lambendo a ponta do dedo, sentindo o cheiro? Você acha que é assim que faz reconhecimento de risco? Vai lá olhar e fala, ali tem um risco químico. Não, você precisa de ferramenta, gente. Quantas vezes vocês não foram cegos no ambiente de trabalho e ficaram assim, e agora? Tem risco ou não tem? 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 E aí eu te falo, você tinha as ferramentas corretas para reconhecer esse risco? Você sabia fazer o inventário? Isso aí que você tem que começar a entender mais. Esse obstáculo é muito grande, porque isso não é ensinado. Eu estou vendo que muita gente, sabe, parece eu vou e quebro a objeção. E o povo some, porque eu falo a verdade. E aí vem a Diane e fala que a Diane trabalhava em uma cooperativa de produtores de aves, avicultura no Rio Grande do Sul. E olha o que ela está falando. São pequenas empresas que não têm condições de pagar reclamatória trabalhista, com dano para o acendimento, insalubridades indevidas. E o que ela está vendo lá? Que tem mais chance de fazer um trabalho preventivo nas pequenas empresas, porque nas grandes corporações que são engessadas. Não sou eu, aluna nossa do método. Pessoas que estão trabalhando no ambiente de trabalho. Só que você tem que ter os argumentos necessários. Se você chegar lá só com uma proposta de não sei quantos mil reais para a pessoa, ela vai falar assim, meu Deus, eu ia falar um palavrão, mas não falei não. Ela ia falar assim, PQP, não tem dinheiro para isso não. Mas o que você pode fazer para que essa empresa, te pagando esse valor, ela economize dinheiro ainda? É isso que você tem que pensar. E reconhecer risco é um pilar, gente. Você precisa fazer inventário de risco. Então você tem que saber as ferramentas, fazer inventário, e depois fazer uma análise preliminar de risco para a higiene ocupacional. É isso que vocês têm que entender. É isso que muda o jogo. Análise preliminar de risco para a higiene ocupacional. Um monte de gente faz análise preliminar de risco para a segurança do trabalho. Trabalha em altura, faz uma PR. Trabalha em espaço confinado, faz a PR. E cadê a APRHO? Por que não a APRHO, análise preliminar de risco para a higiene ocupacional, que advém do inventário de riscos, ou do inventário de produtos químicos? Esse é um grande obstáculo. Reconhecer risco é uma ciência. Não é achismo. Não é levantar o dedo e ver a direção do vento e ver qual é o risco. Não. É difícil é para muitas pessoas não aprender as ferramentas necessárias. E, de novo, por que eu estou falando isso, gente? Porque eu já tracei esse caminho. Eu já tive essa trajetória. Eu já bati cabeça. Eu já fiquei muito tempo sem saber o que eu falei, o que tinha que fazer. Eu fiquei travado muito tempo na minha carreira sem saber para onde ir. Mas eu consegui. Eu me especializei nesse assunto e criei uma metodologia, um caminho. Então, o que a gente tem que pensar? É o quê? O que a gente elucidou aqui? Ter uma metodologia, ter um método de trabalho. Onde estão os atalhos? Qual o caminho que eu devo percorrer? Então, saber ou ter um guia, uma metodologia clara, um caminho claro, os atalhos, os obstáculos para reconhecer e avaliar riscos químicos. Ser mentorado por pessoas que passaram pelo caminho que você passou. Ter alguém para te mostrar o caminho das pedras. Imagine só, você vai entrar numa floresta. Imagine só, você vai entrar numa floresta, mato fechado. Você prefere entrar nela sozinha ou você prefere entrar com alguém que já passou por aquilo ali, já está todo arranhado. Tem o facão para cortar o mato, que já passou naquele caminho e vai te falar, vem por aqui. Na hora que chegar na encruzilhada, vai para a esquerda, porque para a direita, você vai cair num precipício. Mas na esquerda, você vai conseguir sair da mata. Você vai encontrar o caminho. O que é melhor? Você já parou para pensar nisso? Quem são suas referências hoje? Quem te ensinou o caminho? E isso é algo que eu proporciono dentro do método H-O fácil. A gente disse que centenas de alunos já testaram, já provaram. Porque o método H-O fácil é, em resumo, tudo que eu aprendi, tanto na teoria quanto na prática. É tudo que eu batalhei, é o campo de batalha, é a teoria, é a ciência da engenharia ocupacional. Onde eu fui buscar fora, nos melhores lugares, em cursos na AIA, em congressos, com mentores, que talvez muitos de vocês nunca terão acesso. Ligar o ponto A ao ponto B. E qual que é o ponto A e qual que é o ponto B? Em segurança na avaliação de agentes químicos. Ser um profissional desprestigiado. Ser um profissional sem renome. E qual que é o ponto B? Ter segurança em avaliar qualquer risco químico. Ser um profissional requisitado pelo mercado. Ser um profissional referência. Ser um profissional que ganha bem. E é isso aí, gente. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Obrigado. Eu quero estar com você aqui junto. São quatro anos dedicados à produção de conteúdo maçante para transformar a carreira dos higienistas ocupacionais. Um grande abraço.